Parece que São Pedro deu uma trégua e você que está pensando em pintar a sua casa, acho que chegou a hora, porque a tempo de chuva já está passando. Então não adie mais o seu sonho de pintar a sua casa, corre para a Sefer e garanta já as suas tintas. Aqui tem várias marcas, tem telhacor, tem futura, mas hoje eu quero falar sobre souvenir e sobre coral. Vamos começar falando da clássica. A clássica é aquela tinta que tem ótimo rendimento, é bom para a área interna e externa, tem alta cobertura, não deixa cheiro e é super fácil de aplicar e tem várias cores aqui na Sefer. Depois eu quero falar também da toque de seda. Ela é fácil de limpar porque ela é lavável, então ela aguenta você passar uma buchinha molhada, tirar a sujeirinha, ela é excelente. E aqui do ladinho, do meu ladinho, tem o fosco completo, que é uma cobertura incrível e também ela é fácil de limpar, dá para passar um paninho, para tirar aquelas sujeiras leves. E da coral, você que está procurando uma tinta lavável, parecida com a toque de seda, tem a super lavável também. Ela é anti-mancha, ela não deixa cheiro e ela é extremamente resistente. E do lado, tem também, olha só, a latex rende muito, com alto rendimento, como diz o nome, ela é parecida com a clássica também. E da linha Decora, você encontra tanto o acetinado, como um fosco e também dá para limpar aquelas sujeiras levezinhas, com um paninho úmido, muito bacana, né? Lembrando que aqui tem tinta emborrachada, que cria uma película flexível, não trinca e é ótima para a área externa. Tem da coral, que é o sol e chuva, e da souvenir, proteção total, tudo isso e muito mais aqui na Sefer. Lembrando que eles fazem dez vezes sem juros. E a Sefer fica na Avenida Pascoal Ardito, número 634, aqui em Americana. Corre para cá, a Sefer é o shopping das cores.